O que a gente vai falar agora está dentro de um livro Ayurveda famoso, que se chama Ashtanga Redaya, capítulo 6, que é o estudo sobre a propriedade dos alimentos. E ele é meio que dividido da seguinte forma. Primeiro aparece a família do arroz. Aí falam várias coisas, tipo arroz, cevada e etc., que são dentro daquela comida costumeira. Aí depois vem o outro capítulo, que é a família dos feijões. Aí sai descrevendo feijão, seu pão, vamos botar isso no contexto ocidental, feijão, lentilha, ervilha, etc. Aí depois ele sai falando do que a gente chama de vegetais e sementes. Depois ele passa para o grupo, que é uma coisa que vai ser bem importante para a gente, que é como que você prepara o alimento. São várias sub-seções dentro do capítulo. Depois vem o capítulo sobre carnes, e essa seção é bem extensa. Depois vem sobre frutas. Esse a gente vai falar hoje, sobre tipos de comidas que você deve não comer porque elas não foram armazenadas ou coletadas adequadamente. E depois vem meio que comidas que são quase que ervas. São, digamos assim, uma coisa entre o que a gente chama de comida e o que a gente chama de erva medicinal. Quem falou isso? Isso daí não está em grande ideia, capítulo 6. Anasuaruta, que é o estudo do que é o alimento denso. No capítulo anterior, que é o estudo sobre o alimento líquido, e aí tem o leite, tem outras coisas que a gente conversou na outra live. Só que o que eu gostaria de ressaltar nesse contexto daqui é que o milho não está ali. Porque o milho não é um alimento tradicional da Índia. Então, quando a gente fala assim, ah, para o Ayurveda o milho é seco, leve, não sei o que lá, esquenta e tal, a gente precisa dizer que isso está sendo interpretado modernamente. Não tem nenhum problema de isso acontecer, mas é que nem você virar e falar assim, ah, no Ayurveda o açaí é não sei o que lá. Depende. Depende porque isso é um estudo mais contemporâneo e o Ayurveda, ele dá muita importância à descrição de pessoas que, por tradição, por, como é que é o nome disso? Várias gerações de pessoas comiam aquele mesmo alimento, plantado meio que no mesmo lugar, com relativamente a mesma população, e falava, esse alimento meio que causa isso na gente. Existia essa familiaridade locacional do alimento e o como que as pessoas estavam acostumadas a digerir isso e, a partir disso, fazia-se um estudo do impacto daquilo sobre o metabolismo, por exemplo. Um professor da gente, em algum momento, foi passar uma semana com a gente lá, quando a gente estava morando em um batulho, e ele não estava acostumado a comer milho. E a gente fez pipoca para ele. E ele falava, nossa, para mim pipoca é... Nem falava para mim, ele falava, pipoca é pesado. E a gente falava, olha, pipoca é leve, você pega ela, pipoca é leve. A gente brincava um pouco com ele. Mas o ponto todo é que ele não tinha um sistema digestivo acostumado a digerir milho e, pelo fato de ele não ter esse costume, para ele pipoca era muito difícil de digerir. Pergunta para o Mohan aí como é que é. Mohan? Pergunta para o Mohan se ele consegue digerir milho com facilidade. Por que a gente escolheu o milho? Poderia ter escolhido o arroz, poderia ter escolhido o trigo, né? Mas o milho, dado que a gente se mudou aqui para o Nordeste há pouco tempo, a gente começou a se relacionar muito mais com o milho porque teve uma vez que a gente chegou aqui e a gente viu uma grande pilha de ovos e o cuscuz do lado. E a gente percebeu que as pessoas aqui comiam muito cuscuz com cuscuz de milho, né? Cuscuz com ovo, cuscuz com ovo, cuscuz com ovo era... E queijo coalho. E queijo coalho. Era meio que a base do café da manhã nordestino aqui. A gente falou, nossa, mas teoricamente no Ayurveda milho esquenta, ovo esquenta. Como é que essas pessoas estão comendo tanto cuscuz com ovo e isso meio que está dando certo? Aí a gente começou a ver... E aqui tem muito milho que é bem, digamos assim, natural. Não é um milho tão processado. A gente vai falar um pouco sobre esse processo. E a gente começou a entrar na trip do milho. Porque a gente estava com uma fartura de chegar... Outro dia eu postei no Instagram e tal, o milho com cabelo mesmo. No Sudeste eu nunca cheguei a ver esse grau de cabelo ali. Eu vi aquele cabelinho que ficava no meio e falei, nossa, olha só, é o cabelo do milho. Agora sim eu estou entendendo. É o cabelo do milho. E aí a gente, nesse processo de vivência sobre o milho, a gente selecionou ele para ser como um exemplo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, cada uma hora de conversa seria... Hoje a gente conversa uma hora sobre o milho, amanhã uma hora sobre o arroz. O Ayurveda estuda a alimentação, assim, pelo menos uma ou duas horas, um alimento. Um aspecto importante sobre a nossa alimentação é... Se você não está acostumado a digerir aquilo, aquilo vai ser mais difícil de digerir do que uma pessoa que por várias gerações já come aquilo. Então quando você vai na Índia, às vezes a pessoa fala, não, pode comer, isso daqui está tudo certo. A gente sempre come isso e nunca deu nenhum tipo de problema. E você que nunca comeu, às vezes vai dar problema justamente porque você nunca comeu. Esse é o conceito importante do Ayurveda, que é o teu costume do teu trato digestivo, como que você está cultivando bactéria e flora e fauna intestinal lá, para digerir aquele tipo de alimento. E se você não está acostumado a comer aquele tipo de alimento, vai comendo ele devagar. Come ele uma vez na semana, numa quantidade relativamente pequena. Depois passa uma semana, 15 dias, come de novo. Até que você vai aos poucos sendo capaz de ganhar digestibilidade naquele alimento. Isso vale para o trigo, vale para um monte de coisa. Mas a ideia agora é falar um pouco sobre o que que quando a gente digita lá na internet, o que que é o milho para o Ayurveda, é bom para vata, pitocalfa e tal, o que que aparece. Então, no geral, dentro do grupo do Ayurveda, do que a gente vai chamar de arroz, milho, trigo, cevada, cevadinha, essa galera que para você gerar aveia, precisa de muita água, o milho ele é relativamente, em comparação aos outros, mais seco, relativamente mais leve e relativamente mais quente. Se você não está considerando muito como você prepara ele, se você está considerando que é um milho relativamente natural, ou seja, talvez os milhos geneticamente modificados não tenham mais essa característica tão evidente, e principalmente se ele não foi refrigerado. Ok? Se ele foi refrigerado, talvez ele já não tenha esse exemplo. Isso eu posso falar da minha experiência com a água de coco. Se você pegar a água de coco e tomar ela sem você refrigerar, e você pegar um outro coco e botar ele na geladeira, tirar ele da geladeira, e deixar ele ficar na temperatura normal, e tomar os dois ao mesmo tempo, você vai ver que tem diferença. Então, sempre o fato do milho ter passado na geladeira, ter sido transportado na geladeira, você comprar ele no mercado na geladeira, talvez ele já não tenha esse efeito tão quente quanto o milho que o cara pegou na roça aqui, trouxe ele cheio de cabelo, certo? Esse milho que a gente está falando é um milho que você consegue, pelo menos, ver uns tracinhos de cabelo lá no meio da espelha. Então, a princípio, no AIUV10, o milho é indicado para pessoas que têm muito muco, para comer no inverno que tem muita chuva. Ok? Se você está morando em Ubatuba, se você está morando em Paraty, se você está morando em um lugar que é frio e úmido, a dica é, você põe a roupa para secar, ela não seca, você pode comer milho. Se você precisa de secadeira e etc e tal, porque a roupa em si é tão frio e úmido que a roupa não seca, se você tem problema de mofo na tua casa, atenção, milho que pouco importa se você é Vata Pitocalfa. No inverno, está nesse estado de que tem muita umidade na tua casa, as coisas mofam com facilidade, experimenta comer milho e vê como é que você se sente. Vê se você tem menos muco, vê se você se sente um pouco mais disposto, com menos sensação de sono depois do almoço, etc e tal. Isso a gente está falando, milho que você pegou, descascou ele, não é do da latinha não, tá gente? Descascou ele, se você deu sorte, você ainda arranjou os cabelinhos de milho, o cabelinho de milho você pode fazer chá de manhã e tomar ele com capim limão ou gengibre para fazer mais xixi. Mas e os fubá orgânicos? Calma, a gente já chega no fubá. Esse milho você cozinha ele e toma ele de café da manhã. Milho com mel, milho com azeite e pimenta, assim, um pouquinho de pimenta, evita botar uma quantidade muito grande de sal, mas dentro da perspectiva do Ayurveda, esse milho cozido, tipo a banana da terra também, para quem não tem muito milho, são ótimas formas de você ter um café da manhã simples, gostoso, rápido de fazer, que você às vezes está tomando banho, você está fazendo ali, o negócio faz, e aí se você quer uma opção mais doce, você via de regra comer ele com mais mel, pode botar uma canela, qualquer coisa assim, ou você come um milho com um azeite ou um guia ou qualquer coisa assim, e põe um pouquinho de pimenta do reino, põe um pouquinho de orégano, e se for o caso, o sal. Então, se você cozinhar ele no dia anterior e comer depois, ele vai se tornar mais difícil de digerir. A ideia do Ayurveda é que você se alimenta de frescura. Quanto mais o alimento está fresco e vivo, menos você vai precisar comer daquilo para se sentir bem. Quanto mais o alimento está passado, morto, despranizado, mais você vai precisar aumentar a quantidade para ter o prana que você quer ali, a vitalidade, e muitas vezes você vai sobrecarregar teu sistema digestivo. Mas veja bem, Rebeca. É, a ideia do Ayurveda é que em relação ao cozimento, em relação ao cozimento, o que o Ayurveda fala é termina de cozinhar e come. É simples assim. Agora, quando que você vai aplicar isso na tua rotina amanhã? Aí tem todo o papel do aconselhamento terapêutico, para a pessoa conseguir fazer e chegar lá. Mas do ponto de vista da ideia, do conceito, o Ayurveda para comida congelada natural, o Ayurveda para comida feita que você fez na semana e deixou na geladeira e tal, essas comidas elas são todas muito difíceis de te darem vitalidade. Para além do quanto que essa alimentação está te dando nutrientes e carboidratos e etc e tal, o Ayurveda só vai carimbar a alimentação como saudável se depois de você comer, além de tudo isso, você se sentir bem e bem disposto, sem sono, sem cansaço. Legenda Adriana Zanotto